Seja o pessoal da TV 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 Começando mais um vídeo com vocês mano O que esse cara tá me chamando aqui tio Vamos olhar rapidão Começando mais um vídeo Esses cara pegaram a favela de volta mano O que que é? Fica longe aqui se não outro moleque escuta É o seguinte Não sei se você percebeu a favela tava um pouquinho sozinha aí Obrigado O padrinho Depois eu falo contigo então pera aí Tô te esperando assim Então Ainda tá voltando aí beleza E mande aquele Arthur lá o papai noel Então Ele saiu aí da A facção aí entendeu Aí o noel já passou ele já Ah vocês já passaram ele já né Se tiver alguma coisa com ele Que ele lembra assim Ele já esqueceu também Nunca vai vir nessa terra Ah mas como né mano Se ele já morreu ele já esqueceu Então Beleza só dar um toque que nós estamos de volta aí Tranquilo Teve uma basificação aí mas Mas eles tomaram de volta Tá de boa Onde nós tomamos de volta aí Eita que que é isso aí Eu ouvi tiro hein Foi tiro? Oxi mano não veio caçar não irmão Eu ouvi tiro essa porra velho Que que foi isso velho Tá tiro mano? É ele deu uns tiros sem querer Pode continuar então aí seu apanhal De boa de boa de boa O patrão de vocês tá aí não né Não Ele só entra mais de noite aí Pode crer pode crer valeu Aí a favela tá com os caras agora mano Esse é o ponto tio Agora o outro ponto É que os caras vêm aqui tomar de novo né velho Eu já tô pensando até em pegar uma outra casa Em outro lugar e deixar essa aqui Ficar com duas velho Porque é foda mano Fiquei Só que eles não conseguiram Eles são cabaços Então Eu tava querendo dar um jeito de dar um Ver esses caras velho Pra ver A gente pega eles também Fiquei Eles tava em 5 mano Os caras de laranja Não sei quem é esses caras não E eu tô com a moto sem placa tio Quero saber também não Então já vai deixando o like Escreve no canal Ativa o sininho aí Vamos ver o que a gente vai fazer hoje mano Vamos ver o que a gente vai fazer hoje Que aparentemente o coronavírus pegou aqui também na city A gente tem ninguém não tio E aí Fala aí mano Tranquilo Tá liberado aí velho Pra botar uma plaquinha Cara O problema é que eu já tenho essa chave Pera aí Deixa eu ver se alguém segura a chave da minha E a parada lá que eu te falei Qual A da XT lá Eu te mandei lá no teu e-mail Não sei se chegou a ver Ah e a XT lá que eu falei pra vocês Que eu botei Futunado aí Não tá mano Ah sim sim Eu falei com a aderente Ela Diz que ia ver isso Ela me retornou ainda Oi tio Ah pode crer Que gente tá na cidade Cara então Vou ter que tentar entrar em contato de novo com ela Tá ligado Eu deixei em aberto lá Aquele registro da revisão lá Tá ligado Pode crer Pode crer Que que é Tu conseguiu falar com o advogado lá Consegui Consegui Tranquilo E o negócio aí Dá pra botar a placa aí não Vê se consegue Pera aí Vou falar com as meninas Vou botar a placa né velho Já que tem que botar essa porra aí E aí mano Fala Fala Cadê Conseguiu aí fazer a parada Sim sim Vamos ali Eita Caralho Os caras estão sem nisso A parada aqui tá cheia Nada bem que eu cheguei cedo Conseguiu Trouxe a placa dela? Trouxe Trouxe Tá estranho Tá me seguindo Fala aí Pera aí Vê aí velho Vamos botar a plaquinha Ficar certinho Porque se não daqui a pouco Eu vou parar à toa de novo Guarda aí pra mim Consegue botar uma plaquinha preta nela? Consigo De boa De boa Pô Ah mas essa aí Não tá de boa Vai lá Rapaz Pera aí Eu vou lá dentro Deixa ele colocar a plaquinha pra mim Bora lá Eita porra Tá cheio aqui Mano Caralho Caralho Que dentro é mais fácil colocar É melhor É Que dentro é mais tranquilo Vou botar a plaquinha Calma aí Vou grudar ela aqui Daí depois eu pego e Coloco Tá ligado? De boa Tranquilo O cara botou a plaquinha Tem que ir lá dentro agora Prender ela bem certinho Tranquilo Bora lá E aí Arthur Olha isso Tá botando ali a plaquinha De boa Vai te usar Tá bom Comendo o maior tempo esse negócio E quanto é que vai ficar esse negócio aí? Cara como eu tive que mandar fazer a placa nova Como é que vai fazer a placa nova mano? Tava aí debaixo do campo Placa preta pô Ah Você não só pintou não né mano? Tem que pegar outra Tem que pegar outra Tem que fazer uma nova Ficou quanto? 3 mil Caralho Vocês cobram o mesmo valor pra tirar mano Caralho Sim Os caras cobram 3 mil pra tirar e 3 mil pra botar uma nova Pra não escapar fora desse pack Tá certo Cuidado você bater na moto aí Não não Pode ficar tranquilo Vou passar companhia Vou dar uma ajeitada nela Tranquilo Ótimo Mano essa moto aqui Ela é boa quando ela tá com a cor toda pretinha Fica trocando de cor essa porra Tá fazendo manutenção aí? Tô tô assim Fazendo uma troca de óleo E botando uma água no radiador dela Top top Pelo menos ela tá fazendo uma completinha ali 3 mil tá tranquilo mano Mano não se interessa em comprar nenhum carro não? Cara no momento não Cara eu tô com um carrinho ali que massa Eu tô com um Ford Focus e tô com um Lancer Pode crer mano Eu tenho um Mustang 2019 É top Queria comprar um daqueles mas aí é complicado Pode crer mano Vou passar a chave aqui Pode ser Mas aí qualquer coisa O Lancer tá ali na rua se quiser dar uma olhada nele Branquinho ali Tranquilo Tá na rua essa Lancer? Tá Tá ali Tá ali Então os caras já deve ter pego já porra Na rua? Não não aqui pode ficar tranquilo Se não pega não Mas Pode crer Se pegar não respeto Qual que é o Lancer? Ah esse aqui ó Aqui ó no cantinho Pode crer velho Maneiro esse carro aí Top top Se um dia quiser trocar e pegar Eu dou um top Tranquilo Eu tenho um Ford Focus também Tá pegando 3 anos por aqui Pode crer Mas eu uso mais o Chroma Nossa Porra de Firefox O que é isso? Você não quis parar? Vambora 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 O Firefox tá nas antigas agora A parada agora é É Chrome É Opera Olha o Águia Passando sem pedra Pra favela já Daqui a pouco eles tomam de novo A favelinha Deixa eu pegar a moto ali Calma aí Tem que guardar por causa da placa Tá querendo bater uma racha com essa motinha aí? Claro Essa tua coisa aí não dá nada Ô mano Você acha que você ganha? Vamos apostar uma parada aí? Vamos apostar uma parada aí? Vamos apostar uma parada aí? Minha moto é saquinha Não vai agatando Eu tô brincando Ah Qual é? Mas dá pra ganhar Dá nada Eu já vi um cara com essa moto pegar 600 que você não consegue Ah Mas aqui só pega 200 Ah sim Tá certo Tem que sempre respeitar a velocidade que a moto tem né? Então não Não a velocidade da moto Velocidade da cidade aqui Que não pode andar tão rápido Aí Colocou a placa hein cidadão Eu? Isso é uma checagem agora? É A polícia agora tá fazendo checagem Virou mecânica essas porra Vou lá na favela mano Eu vi falar um negócio com o Pedro lá Ei doutor Fala aí Fala aí Me faça zap zap aí mano Conversar depois pra tirar um racha Que eu tenho um carrinho ali também Mas tem um racha depois Não mano Não tem essas parada aí não tio Ah não Ah querendo dar uns pega Você tem dinheiro mano Não tem pegadinho mano Não tenho nada Ué mas você deveria ter dinheiro porra Tava querendo fazer uns corre por aí pra ganhar uma grana mas Então mano Mas eu posso botar uma parada na sua mão aí você vai vender tio Ah eu tenho uma graninha aí Você tem o que? Eu tenho 50 contos Não Tô dando papo que eu boto a parada na sua mão e tu vende mano Ah mas já Pode ser então Mas você já tem a parada lá? Lá na favela Pior que eu não tenho cara Eu quero saber como é que faz esse negócio aí Pô Aí quebra mano mano Vai lá paga pra pegar informação que a gente resolve isso aí mano Ah tá entendi Pegar informação então É mano Tem que pegar informação lá na favela E aí se você pegar a gente resolve essa parada aí Vai lá pô Vai lá que os caras tomaram mano Demorou? Qual que é teu nome mesmo? Sem nome mano ainda Sem nome tio Sem nome? Tá É que eu tenho que ir no hospital primeiro Porque eu tô um pouquinho sangrando que eu bati meu moto Eu olhei antes Pode crer Pode crer Pode crer Faz o seguinte vai lá no hospital Depois você vai lá na favela que eu vou estar lá mano É do campinho É do campinho O campinho é essa primeira aqui né? Exatamente Ok Demorou então Se eu pegar informação Demorou Esperar lá Mas tem que pagar essa informação aí? É Tem que pagar Levar dinheiro É quantos? É quantos aí? É quantos? É uma taxa fixa mano Não sei se é 25, 30 pau Ah então dá pra me comprar então Dá mano Depois você tira o lucro aí Tá de boa Ah demorou então Vai lá vai lá Esperar lá Fala meu irmão Pronto mano Já achei um cara aí pra fazer a grana pra nós sim É ruim eu que não vou fazer mano Deixei ali ver se o Carai Tô ouvindo tiro velho Tô ouvindo tiro Disparo aí cidadão Disparo Eu ouvi eu ouvi isso A facção subiu aí A facção rival subiu Cuidado aí Ok Puta que pariu velho Ai me quebrou mano Ah agora que eu ia lá velho Ah tá de saca Será que é isso mesmo velho? Só vou passar aqui rápido aqui velho Nem ferrando mano Porra Agora que eu ia fazer os negócios Pipoco Pipoco Minha mãe do céu Ainda bem que eu não tava lá agora velho Ainda bem que eu parei pra falar com aquele cara velho Puta que pariu que susto mano Que ia tomar velho Nossa eu vou até voltar lá pra falar com ele Calma aí calma aí O cara vai lá tomar uma balaça da testa Calma aí Deixa eu ir aqui Cadê Cadê aquele cara agora velho Vamos esperar ele vazar daqui Que susto do caralho Que susto do caralho Essa porra de silêncio velho É lá no morro lá ó Pipoco tá comendo tio Ó o papo Você quer? Tá olhando aí caralho Tá olhando aí caralho Você tá do dedo da sensação Com nuca aí tio Vai Ali o cara saiu o cara saiu velho Deixa ele vir aqui Ô doutor Desculpa aí Chega Eita porra Isso é um carro Ou um avião velho Que passou aí Tá voando doutor Meu Deus do céu Tá doido velho Então esse é o problema mano Tá dando uma merda lá Tem que esperar Ah entendi Não mas dá nada Ali 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 O cara conseguiu derrubar o carro ali embaixo Como que o cara conseguiu isso velho Meu Deus Deixa esse cara dando de trouxa aqui Que eu vou dar uma bala na cara dele Caralho O cara conseguiu jogar o carro ali velho Caralho Meu Deus do céu É um cabaço mesmo Esse aí foi buscar a caravana da Coca-Cola Deve ser mano Deve ser essas porra aí Qual é esse cara aí? Senhores cuidado em ir por aí Que tá tentando tirar tempo pra lá ó Tô ligado Tô ligado Olha aí o helicóptero ali Só mudando o chato Tem que ficar esperto aí mano Os caras tão entrando aí na casa dos outros Os caras tão seguindo Tem que ficar na bica dos policia Sim sim Eu tô esperando ali mano Mas eu acho que não vai dar pra entrar lá agora não Entendi Então vou esperar então também Vou esperar Vou esperar Vou esperar Na calma do senhor Sim sim Mas tem que esperar porque Exatamente Quanto foi a sua moto aí doutor? Foi caro velho Foi caro Tá barato não mano Mas fica por aí mano Fica aí na redondeza aí Que depois se eu te achar a gente termina essa parada aí Mano Foi em bitcoin que tu comprou essa moto aí? Não mano Tem dinheiro não tio Só comprei com o meu dinheiro mesmo Ah o dinheiro né Que é o dinheiro Exatamente Entendi Entendi também É bom entender né Quando a pessoa entende é que ela Entendeu É que entendeu Eu entendi também que tu falou aí também Exatamente Pô mal pipoco lá velho Que merda Não vai dar pra fazer umas paradas agora Vou ter que fazer um corte aí velho Esperto com aquele cara de moto ali Eita porra Na hora que eu falei Fique esperto O cara passou Mano O cara voou velho Carai Que isso aí mano Tá fazendo salto com moto agora? Não Foi aquele cabaço ali que passou Deixa eu falar aí né Fala aí né Cara louco Carai 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 não tá de susto não caralho tá que pariu começou mó pipoca do nada velho cadê tá tendo você falar que tá tendo negócio aqui no morro Oi tava tendo alguma coisa aqui tava tava é bem chegou PM tudo invadindo aqui a gente conseguiu ganhar aí os cara invadir aqui vocês pegaram conseguiram ganhar do cara ainda a gente chamou a Farc e o MC para ajudar nós aí pode crer se chamar os outros caras né mano aí sim aí tá de boa mas é a parada seguinte eu tava querendo fazer um negócio aí mas parece que mudou aí como é que é o quê parece que mudou os esquema aí de entregar eu acho é eu acho que mudou o local de pegar porque a gente todo mundo tava aqui a não roubar tá ligado vindo sem pagar pode crer aí não mas aí para entregar mesmo jeito ainda eu acho que não é para entregar mesmo jeito para entregar mesmo jeito não pode crer pode crer tranquilo tranquilo lá que o rapaz louca não mudou muita coisa que essa polícia Oi não é eu já tá dados ainda não pode crer não eu perguntei rapaz parece que se mudou alguma coisa aí para poder fazer as paradas aí das droguitas aí mano parece que teve uma parada que mudou um valor só adicionar uns bagulho para nós aqui mas só para vocês ou para quem não para outro só também todo mundo todo mundo só que são sabe o que 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 mudou aí agora ontem o lockpick lockpick masterpick os bagulho para não vender tá ligado agora não vende mais na fazenda não é para vocês pode crer mano você é uma movimentada aí no corre rapaz até falar falei não estranha muito os bauros de vtr que tá rolando um bailinho ali no meio ali é eu tô ouvindo e o chefe nada aí né aquele não entra muito não tava subchefe até agora daqui a pouco nós vai fazer um banquinho aí ó palhaço ó minha moto aí vai que porraça caralho olha essa moto aqui ó caralho mas eu sou cara doido porra cadê o bailão tropa cadê o bailão tá lá no meio do campinho lá que é isso cara doido mano 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 eu tô armado porque eu sou bandidão mesmo foda-se eu tô armado porque eu sou bandidão mesmo foda-se deixa eu perguntar o negócio já que é o bagulho do campinho lá do povo vai lá lá fora beleza estacionar aqui ó caralho tá doido eu cadê o subiu lá mano tá querendo saber o cara lá ó vocês querem saber de uns caras que tá aí diferente aí agora não uns de laranja tô ligado nessas carinha aí são bem vagabundidos é porra esses cara tava me cercando ontem esses porra esses tiros mano roubaram nem a moto hoje esses de laranja aí eita esses laranja aí mano tinha que dar um susto neles fi eles tão um diazinho já fazendo isso aí sim sim eles ficam cercando os outros para eu falar tenta pegar pode crer pode sabe onde eles ficam não onde que eles moram nada na verdade eu sei que eu já vi um eles lá no motel já vi eles lá para cima nas mansão o que é isso aqui é reunião agora pode crer pode crer vocês dois são tudo que são do morro mano não sei tem que tomar cuidado de vez em quando um disfarça aí então é o que você não tá diferente aí não sei se é é comigo é ele é do morro aí o cara é eu eu sou cara é e para caramba não sei se não tá com a roupa diferente aí não é o seguinte eu vou comprar um negócio daqui a pouco aí eu só vou achar um cara fazer o seu negócio para mim aí eu já volto é aquele bagulho lá que você que você quis fazer lá é que falou com o silver que bagulho que você é comprar uma encomenda aí então mano mas aí tem que tá falar com ele nunca tá aí velho eu vou ter que fazer as coisas paradas sem ele velho o foda que aquele cara tá muito estranho velho ele conhece muita gente tipo o exército da polícia caralho esses pipoca é doido mas fica chamando a polícia ó ó ó ó ó a merda que já vai dar daqui a pouco ó a merda ó a merda hein aquele cara de outra gangue eu acho eu acho né ou ele vai lá em cima ver aquela moto ele vai lá em cima ver aquela moto lá para roubar certeza ó lá em cima lá vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver olha lá checando a moto o cara estranha ali mano já vi já deixa eu dar que aguentar para os caras né hein vai na direitinha ali corre lá corre na direitinha aí ó na direita aí ó então o cara estranho vai lá então o cara estranho aí na direita ali mano lá na garagem da direita na direita ali é na direita ali ó reto para lá reto para lá meu deus cara só que a direita tem que ser burro mesmo aquele cara do carro azul entrou lá atrás lá mano eu vi eu vi eu vi vai lá ti daqui a pouco tem uma rajada no cara quer ver saber mas que ele ia fazer alguma merda velho foi aquele caso não tá perto não velho se aquele carro azul tivesse essa perda ia pegar velho tá agora é achar aquele cara mano aquele cara não tá aí mas já passou um tempinho daquela parada mas tava tendo parado lá no morro né velho eu tive que ficar o maior tempão esperando chover só consigo achar o cara botei o que eu combinei com o cara tá lá o cara do carro azul ali então gás cês tão vendo que tá tendo bastante corte né mano tá difícil mano a cidade tá um pouco vazia tá tendo um toque de recolher né mano parar do coronavírus então pode ser que essa semana os vídeos estejam um pouco menor então tá ligado eu tô tentando ao máximo aqui mano tem vez que eu demoro um dia para gravar um vídeo velho é que tá difícil mano mas vamos lá vamos lá sei que vocês valem os vídeos grande né mas vamos tentar tem um cara que acabou de mandar um toque para mim e ele acho que foi o cara que eu vendi o aquele carro aquele tesla blindado tá ligado foi para ele que eu vendi o tesla blindado agora eu vou lá encontrar com ele mano vou ver se a gente acha sair para caçar uns carros tá ligado eu acho que vou chamar eles para caçar uns carros velho que os cara lá que eu queria que vender esse negócio para mim não tocha ninguém mano sumiu os cara tudo tio olha que o servidor tem gente em mano tem 80 cabeça agora no horário que eu tô gravando toma gente pra caralho só não acha ninguém velho o cara tá mandando eu vim aqui na casa dele velho a casa dele aqui em cima mano cara tá com dinheiro velho a gente vai ali tá porra e tá caralho e oi cara e aí é tranquilo vamos lá na minha casa lá que eu vou pegar e a roupa que tá lá do porto vou marcar para tu aí cara que que é aqui mano era um evento do UFC sabe uns colegas meu aí ah tava até no UFC mano é quando tiver pronto aí pô a gente tá organizando aí eu te chamo aí para tu dar uma olhada aí como é que vai ser ah pode crer aí aqui aí vai ser a informação da dos lutadores ah pode fazer tipo um reality show né é só com um lutador ah pode crer mano tiver a lute aí só dá um cara então mas e aí tá aprontando aqui cara tava andando por aí mano tô tentando achar algum carro aí para tá ganhando dinheiro né pode crer vamos lá na minha casa lá que eu vou pegar minha arma lá e nós ver o que fazer demorou demorou aproveitar que eu não tô vendo muita polícia tio é é eles estão estão meio em pauta aí sua casa é aqui é essa daí bota na garagem é deixa aqui na frente aqui vamos subir lá mostrar lá para tu é casarão é isso aí mano tava querendo comprar uma casa por aqui também mano lá na favela tá foda pô então ia dizer isso para tu por sair de lá porque tá foda mano mano esse cara lá tão meio é casinha aqui é bem escondidinho pagou quanto essa casa aqui 2 750 eu gostei mais dela sabe porque pô porque assim aqui deixa eu subir aqui para tu ver tem como eu estacionar um L aqui sabe colocar um L aqui pode crer aí por isso que eu gostei dela sabe lá do outro lado eu vou colocar um L aqui mano coloca o seu piloto que isso velho cara rapaz mas que ele é aquele pequenininho não não o grande mesmo que é isso mano vai arrancar essas paradas tudo aqui não não arranca não ele cabe certinho aqui cara tu acredita cabe certinho aqui mas tem que ser piloto né qualquer lado eu tiro o chapéu vamos entrar lá dentro lá para tu ver a casa lá vamos lá ver a casa do cara lá dentro vamos entrar lá para tu ver a casa pois é mano tem que arrumar uma casinha mais 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 meu amigo você sumiu pô pô ele tá em Narnia aí participando nos campeonatos pode crer é um vice demorou pô então você é apreciador de artes né velho sou sou e escuta aí então tu tem que sair até porque assim os cara de para na rua por tu fala de onde mora os cara já vai com precoceito né Tô ligado Tô ligado Tô ligado querendo investigar e tal o robô mano Foda carai mano que porra é essa aqui tios tá tá bem é o PCzinho aí para jogar um CS aí ó carai esse aqui é top hein mano porra headphonezinho sinistro tirar as coisas aqui porque é foda carai é a casa do cara mano porra tá precisando de munição dela não tô de boa tá de boa a minha aqui agora a gente tá com arminha boa pô a pistolinha tá parecendo um taser tá ligado o cara acho que é um taser mano mas aí é Oxi serão é tio aí ó ele acha que é um taser de longe ah é pior que parece não mas aí mas quando ele vê o taser em ação já era um hum hum deixa eu trocar de roupa aqui vai lá vai lá vai lá eu não vou entrar aí não tisão aí cheguei com a doutor vai lá pode ir lá pode ir lá vou dar uma olhada aqui na sala aqui rapá porra irmão vou em quarto de homem rapá nada contra não mas eu não curto carai é isso aqui mano TV zone os caras caras e aí 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 é o dinheiro em mano aí é dinheiro em vamos dar uma olhadinha aqui pá cadê vai olhar o que aí mano Júpiter a porra nenhuma tio vambora da hora casinha né tá falhando uma casa doida é essa velho é holograma esse porra aqui na minha frente velho esqueci quase que não consegui sair do elevador cara é foda né Oxi mano essa placa aí tiozão LSPV mano porra de polícia isso aí aonde pô aí a placa aí mano sua frente em sua caixa de correio mano sei lá velho esse negócio é meio doido de monitoramento ah é com vídeo monitoramento aí mano tá pô é da central pô lá de segurança pode eu pago todo mês pago 200 mil lá pô você vai fazer o que vai ficar nessa moto mesmo ou você vai querer pegar o outro não bora ficar aqui pô melhor mas esse dividir é se achar um carro aí a gente pega tá né se você mas aí que tá onde que vai ter carro por aqui tio rapaz perto da mecânica perto da mecânica né mano isso vou dar uma passadinha aqui por cima vamos ver vamos ver se a gente acha aqui um carrinho mano eu tô indo pra ganhar uma grana velho eu quero sair da comprar outra casa tá ligado não precisa de sair da favela não vou comprar outra casa ali naquele local velho esse negócio aí parece um trailer que eu tô vendo vai ter festa em algum lugar aí irmão é eu acho que é americano vai ter festa aí irmão em algum lugar é eu acho que isso aí é americano eu acho que vai ter festa acho que tá indo lá para mansão lá aquela mansão lá do lutador é aqui tá vazio pô a mecânica ultimamente velho tá foda viu os caras eu tô querendo trabalhar não é foi difícil velho tá vendo como é que tá minha placa mano dá nem para ver direito o número ali ó tô tô vendo velho na real não tô vendo nada é então por isso que você vai querer te pegar como é que você vai ver se tá de costas tem olho na na nuca cadê velho tá difícil de achar carro por aqui mano tá difícil de achar alguém velho vai lá pela grove lá lá pela grove vamos lá velho vamos tentar achar velho vocês estão vendo filho não vou cortar muita coisa não tô tentando então cara correndo ali carona aí irmão opa valeu valeu e também não ia dar mano como é que eu levar ele aqui para cá não tem nenhum carro é mano tá difícil de achar caramba tá foda não tá osso hein velho não sei a gente que esses cara pode deixar o carro tá ligado mas aí e os cara tava te perseguindo já viajaram já cara qual os caras tá falando os cara que tava tendo louco atrás de tu aí nós já catou para descer eu subi eu não sei porque que aconteceu aí tá certo que é isso mano não acha nada nessa porra velho segue pessoal tá dormindo pra onde pela praça lá para ver se tem gente por lá ou tá acontecendo muito importante da cidade ou aquela luta é agora acho daqui a pouco isso mas é aberto ao público é fechado é aberto a gente dá uma passada lá então que hora mais ou menos vai começar sabe quanto tempo 10 minutos 20 daqui uns 10 minutos tá começando se você quiser ir lá a gente fala com os caras lá o cara tá ali na moto é só ele lá e a moto ó ixi polícia os caras pulou o cara é que eu tô com ele lá qualquer coisa não sei não viu a gente vai naquele evento lá do fc então fi não tô conseguindo achar velho uma décima coisa toda velho caramba acho que não vai ter que vem e vamos é puxa o eu tava exercício com a cara não vai o amigo fala em outra fala um amigo meu mandou mensagem aqui por se tu quiser tem cara fazendo blindagem agora que é o mim que fez a minha habilidade mas aí que tal tem que fazer alguma coisa fazer a habilidade com qualquer não pode só as perguntas que os cara faz e pronto mais não precisa revistar nem nada não é só pergunta só para saber qual é o motivo, sabe? Tipo assim, ah, pra que você quer? Você fala do seu segurança... Ah, eu vou falar pra eles que eu quero a blindagem, que eu quero roubar os caras aí mais seguros. Até parece, né, mano? Não, mas eu vou fazer o seguinte, então, eu vou ver essa porra dessa luta lá e depois eu vou ver isso aí. Então bora, bora, bora. É, porra, é foda, eu acho um carro, mano. Vamos lá, mano, vou lá ver o negócio da luta, velho. Que isso, velho? Roubar os carros da luta? Não sou doido, né, mano? Tem uns caras ali que, porra, você tá de brincadeira, né, mano? Deve ser até amigo desse cara aqui. Puta porra. Eu acho que esses caras vão roubar o banco, mano. É, eu também acho isso. Vamos lá, vamos lá ver a porra da FC, mano. Ah, eu tentei, tio. Rapaz, tem alguém ali. Tem alguém aí, mano. Vamos meter o louco aqui e chamar alguém da casa aqui? Calma aí. Calma aí, só segue, mano. Sério, sério. Chama um carro aqui, tio. Ô, de casa! Ô, de casa! Alguém aí? Alguém aí? Ô, de casa! Alguém, 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 não. Não tem ninguém, tiozão. Não tem ninguém, tiozão. Não tem ninguém, mano. Não tem ninguém. Caramba, os caras deixam o carro assim na rua. É, porra. Vê se tá aberto aí pra ver se... tem que chamar alguém pra... Tá trancado, mano. Tá trancado, mano. Tá não. Pô, ah. Será que vale a pena a gente ir lá pegar o lockpick? Será que vale muito a grande esse carro? Nada, é baratinho esse carro aí. Ah, tá uma foda, mano. Gastar mais no lockpick do que na porra do negócio. Vamos lá na mansão. Onde que é aqui na frente? É, aqui na frente. Não vale a pena ali, não. Espera aí, vem atrás de mim. Ih, você é UFC, mano? Opa, rapaziada. Você que é UFC, mano? Opa. E aí, Wanderlei? Tudo bom? Tranquilo. Olha, trouxe sua amiga aí pra conhecer aí a mansão dos lutadores aí. Aí sim, tiozão. Vai ter a lutinha aí hoje, hein? Tá tranquilo. Então, hoje é só a gente tá apresentando a federação aí pro pessoal, entendeu? Ah, pode ter. Cadastrando os lutadores. A luta vai ser sábado que vem. Aí sim, pô. Você tem interesse em ser lutador aí? Rapaz, a última vez que eu fui brigar, eu tomei três só cair, mano. Mas aí, ninguém pode usar. É tudo limpo, pô. É coisa... Aqui, ó, a gente tem uma equipe de segurança, entendeu? Que vai garantir a integridade dos atletas lá dentro lá. A gente vai revistar todo mundo pra ter certeza que ninguém vai tá com soco inglês, faca, arma. Tá rolando grana, esse negócio? Então, é o seguinte. As lutas, os lutadores vão negociar entre si o valor da luta, né? Então, a gente vai dividir a chave. Aí, você vai negociar com outro lutador com quanto vai valer a luta sua. Vocês podem valer alguma coisa ou não. E a federação vai pagar uma parte de toda a arrecadação das cadeiras lá, dos ingressos. A gente vai dividir um valor com todos os atletas aí. Ah, pode crer, pode crer. Entendeu? Aí, assim, não vai ser uma lutinha aí que acabou, não. Entendi. É por chave. Então, assim, vão ser, por exemplo, 10 lutas numa noite. Então, os perdedores dessa noite vão lutar entre si na semana que vem e os ganhadores entre si. Entendi. E assim vai seguindo o processo até o final do mês. Quando der um mês, a gente faz a luta com os dois maiores pontuados aí pelo cinturão. Aí, a luta do cinturão, a federação vai arcar com o prêmio aí da luta. Porra, pode crer. Vai ser uma quantia boa. Pode crer, mano. Uma grana, uma grana boa. Uma grana boa, vocês falam quanto, hein? Seis dígitos? Ah, a gente vai vencer aí direito ainda. Ah, pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode crer de dinheiro, velho. Mas, era isso. Mas, pra se inscrever, o que precisa aí? Então, você precisa mandar os seus dados ali, tirar uma foto com o juiz, passar os seus dados pro juiz ali, que a gente vai fazer a credencial sua e passar pra equipe de segurança lá. Cadê o juiz? Só um segundo, deixa eu ver. Ah, é ele aqui. Ah, é ele aqui. É o seguinte, eu vou tá pegando uma foto do senhor, porque assim que começar a luta, você vai colocar no cartaz, entendeu? Ah, entendi. O cartaz do lutador, com o vulgo do lutador também. Então, eu vou tá pedindo uma foto do senhor, aí o senhor vai tá me mandando lá o e-mail, o nome do senhor e o vulgo do senhor, entendeu? Entendi, entendi. Então, mas a foto aqui você vai tirar agora? Eu vou tá tirando agora, entendeu? Pra tá colocando no cartaz. Senhor, pode tá aqui mesmo, pra gente tá tirando a foto. Ah, pode ser, pode ir lá, né? É, paredezinha branca. Deixa eu tá posicionando aqui. Caralho, tá uma câmera no olho, velho. Caralho, o cara vai tirar foto com o olho, tio. Acho que ele é excelente avançado isso aqui, velho. Ele vai posicionando aqui, peraí, deixa eu... Tranquilo, tranquilo. Só enquadrei, depois você pega a câmera. Diga X. X. Boa, perfeito, senhor. Boa, boa, mano. Essas câmeras é grandes pra caralho, né, mano? Essa aqui, é. Rapaz, você tava com ela no bolso? Ultrawide. Pois é, ela dobra aqui a ponta dela. Ah, porra, você precisa da roma. Ouça, juiz, podia explicar pra ele aí um pouco das regras da competição? Ih, juiz, saiu uma data. Juiz, juiz, vai guardar a câmera, eu acho. Foi guardar a câmera. Tá aqui. Ô, juiz. Rapaz, o nega tá horrado, velho. Ô, juiz, explica pra ele aí um pouco das regras da competição, que ele não tava na hora lá. Correto, deixa eu tá pegando ali, peraí. Você colocou na onde o papel avador? Tá aqui, ó. Tá aqui na sala aqui. Mano, eu saí pra roubar um carro e tô terminando. Valeu, valeu. No UFC, velho, que porra é essa? E vai ter umas... E a última regra mais importante da nossa UFC. Você só vira a última regra, mano. Caso uma luta tenha a suspeita de ser vendida, a mesma será cancelada e o pagamento de aposta também será entregue à investigação para a Polícia Federal. Caso seja constatada a fraude, o pagamento da luta será dado ao lutador que for comprovado a inocência no processo e um processo jurídico será instaurado contra o lutador que for comprovado. Essas são as principais regras do nosso evento, entendeu? Entendi, entendi. O senhor tem alguma dúvida aí? Não, não, não. Basicamente é a mesma usada em todas as lutas aí. Ainda bem que tem essa décima aí que pode acontecer essas coisas aí mesmo. Não, com certeza. Eita que pariu, eu queria que acontecesse, mas tá de boa. E caso também de a equipe que trouxer arma branca ou qualquer tipo de arma aí, se acaso um dos nossos seguranças aí pegar, é desclassificado, viu? Exatamente. Entendi, entendi. Mas tá tranquilo, então. Aí vocês vão estar falando durante a semana aí, mais coisas a ser. Aí sim, mano. E aí vamos? Tinha que fazer uma parada, fiz outra, mano. Nossa ideia. Aí, ó. Eu consegui a inscrição aí, ó, pra lutar. Mano, que que aconteceu, mano? Eu saí pra pegar um carro e acabei entrando na luta. Aí eles tão organizando com a prefeitura aí pra eles colocarem o ringue lá, sabe? É bem organizado. Pode crer, pode crer. O ringuezinho é massa, mano. É, vai ter ringue aí. Você vê que o negócio é sério aí. É, mas aí eu vou ter que treinar, mano. Tem que ganhar essa grana aí, tipo. Aí eu compro a casa. Nada, pô. Nós vamos patrocinar um treinador top aí, Beto. Acho que é um treinador bom aí, pô. É, eu vou patrocinar. Mas aí, quanto isso aí, tu já vai dando umas carreirinhas. Correndo, fazendo um abdominalzinho. Pode crer, pode crer. Dá uma nataçãozinha. Andar de bicicleta. Tipo rock balboa, né, mano? É, pô. Treinar tipo rock balboa. Não é aquele carro que tava lá? Cadê? Mostra, vamos lá. Ali, na esquerda ali. É mesmo. É aquele carro que tava lá, mano. Vamos parar aqui. Eu fingi que eu vou comprar uma coisa. Vê se tem bala de chiclete aí, mano. Três por dez aí, velho. Vou dar uma olhada aqui. Vê se tem alguém lá dentro. Acho que não tem ninguém lá, velho. E esse carro aqui, mano, ó. Tá metendo no louco, tia. Depois eu boto blusa, mano. É, tem umas balinhas aí. Chiclete lá, massa. Pode crer, pode crer. Caramba, peraí, tio. Tem que ver se tá aberto. Senão a gente chama a polícia pra pegar o carro do cara aí, pô. É, pô. É, tá fechado, mano. É. Lá, vem que ele deixa fechado. Foda, né? Foda, foda. Ué, esse carro aí, eu não sei. Ele tá pedindo pra... Pra gente levar, mano. É a segunda vez, velho. Segunda vez já, tio. Aquele carro ali, velho. Meu Deus. É só eu que tô vendo aquilo ali? O quê? Aquele helicóptero ali? É, é só você, eu acho. Tá louco, mano. Tem um helicóptero da polícia aqui, mano. Ah, não. Eu tô vendo agora. Tá, pô, cara. Caraca, será que vale muito isso aí lá, velho? Os caras vendem? Claro que não, né, pô. Oxe. Esse aí deve fazer dinheiro, mano. Nada, pô. Ele não vende, não, isso daqui, pô. Caralho, agora que eu tô vendo, velho. Não tem nada aí, não? Rap. Pô, e não explodiu, velho? Caralho, o cara foi bom. Ele deve ter saído vivo aí, velho. É, ou sei lá, né? Caralho, mano. Aí, mano, pode pegar, sei lá, aquele Ed lá, velho. Não consigo pegar, não, velho. Que susto, mano. Vocês parados na pista, velho. Quase matei os dois, velho. Que isso, pô. Como assim você tava paradão? Matou de quê? Não, velho. Eu vim fora, mano. Quase que eu dei ninguém. Cuidado com o helicóptero ali, mano. Se bater neles, pode. Deixa eu ver. Olha lá. Deixa eu ligar pra ele, helicóptero. Escutou o tiro aí? Sabe que aqui na favela os tiros? Rapaz, eu escutei tiro pra cá. O cara já parou ali, metendo o louco, velho. O americano. O cara tava lá atrás ali. Não é mó um louco, velho. Rapaz, esse cara é estranho da porra. Porra, a moto toda quebrada. É, gás. Vamos dar um rolê lá pelo centro, lá, pra ver se é alguma coisa. Ah, pô, isso é um bug ou que é um avião? Vem aquela moto ali. Calma, pode ser de um guia do morro aí, filho. Você pegar o cara, meter a bala. Ou não, né? Ô, irmão. Sua moto aqui, velho. Sua moto aqui, ó. Ô, irmão. Sua moto aqui, velho. Não é melhor a gente botar ela lá no cantinho, não? Deixa no canto aí. Deixa no cantinho embaixo aí, velho. Deixa... Ih, tá trancada, pô. Ah, o cara já sabe já. É, pô, já sabe. O cara já trancou já, velho. Puta que pariu, velho. Tudo trancado, mano. Só mais tem uma lockpick na mão. Só que não vale... Acho que aquela moto não dá vantagem, velho. É, mas não foi hoje, tá ligado? Aparentemente, todos os carros estão guardados, mano. Escada do corona aí. Tá tranquilo, tá tranquilo. Deixa eu dar um toque aí, velho. Beleza. Qualquer coisa aí, só chamar aí que eu tô atento aí. De boa, nós. Valeu, valeu. Vamos lá, mano. O agiota tá aí, mano. Cadê ele? Vamos lá na praça lá falar com ele, mano. Tá doido, tio. A gente andou a cidade toda, achou um, mano. Achamos um carro que cê quer, velho. Caso, lá só olhando o somzão. Atrás. Ah, esse bicho só tem carrão também. Será que é ele ali? Não, né? Vamos esperar, mano. Porra, deixei minha blusa lá na casa do cara, velho. Vai ficar assim agora. Depois eu boto outra, velho. Vamos pra você pegar um sol, mano. Um milhão de anos que eu não tiro a camisa. Hum, o cara chegou, hein, mano. Tá aqui em China, velho. Caralho, tava dentro do banco esperando ele aí, velho. Tranquilo, tranquilo. Então, mano, aquele negócio lá, velho. Eu acho que vai ficar só nós mesmo. O cara aí tá sumido. Eu não acho mais a porra do cara, velho. Pode ser, pô. Pra mim, tranquilo. É, vai ter que ser. Mas aí, esse rapaz aí que cê falou que cê vai botar o apartamento no nome dele? É, exatamente. Pode crer. Lembra de mim não, do seu céu. Como é que é? Lembra de mim não? Tô ligado. Cê tava com ele aquela vez que eu achei você? Não era ele? É, pô. Tô ligado, tô ligado. Então, aí, vai isso aí, mano. Tem que botar o nome dele aí. Aí tem que comprar os negócios e... Só que tem que recrutar os caras. Foda isso, mano. Hoje, andei pela cidade e não achei ninguém, velho. Tá tendo alguma coisa aí? Então, mano. É o que eu tava comentando com ele agora, mano. O grande problema é esse aí, velho. Tem que confiar no cara, né, mano? Isso que é foda. Mano, foda ainda é achar os caras, mano. Eu achei um só, mas, porra. Então, eu comentei meio por cima com os caras aí. Eles fazem uns bagulhizinhos por aí, entendeu? E diz que ele tem uns amigos aí. Aí eu tô esperando ele encontrar com ele aí pra fechar negócio, entendeu? Mas os caras lá são ponta firme. Quanto mais gente, melhor. Mas tem que ver quem esses caras, hein, porra. É, gente, qualquer coisa a gente dá uma puxada. Mas pelo que eu conheço esse cara aí, é de boa, entendeu? Entendi, entendi. Mas é arriscado, né, mano? É, esse negócio é arriscado, não tem como. Mas é ficar mesmo aquela parada lá, aquele prédio. É, o que você acha? Pode ser, pô. Acho que aquele prédio lá é bom. Aí, eu não sei lá no campo, lá, como é que tá. Os caras pegaram o morro lá de volta, mas, porra, direto. Hoje eu fui tentar subir lá, já não deu de novo. Tá dando tiros, caralho. Tá foda, mano. A parada é pegar uma mercadoria grande e deixar lá, tá ligado? Sim, no AP lá, né, que a gente viu. Exatamente. Mas aí, vamos fazer esse negócio aí, então, aí. Aí você pega lá. Ixi, a polícia ali. Demorou? Você quer encostar no AP lá? Bora lá, bora lá, bora lá. Vou pegar a moto, velho. Bora no AP, velho. Vamos lá comprar o apartamento logo. Deixa certinho, mano. Porque eu acho que não vai dar pra comprar as paradas agora, não. A gente comprou num próximo aí, fio. Enquanto que eu não sei onde que é o AP, mano. Tá sumindo algumas coisas, hein, guys. Vamos aí. Vai na frente que eu não sei onde que é, velho. Alguém me mandou mensagem. Daqui a pouco eu dou uma olhada. Daqui a pouco eu dou uma olhadinha pra ver quem é. Guys, alguns vídeos vocês vão ver que não vai tá daquele jeito, velho. Aquele padrão, mano. Eu tô tentando, eu viro pra vocês, mano. Caralho, é. Eu nunca vi a cidade tão vazia assim, mano. Caralho, não sei o que eles tão fazendo, velho. Mas tem gente no servidor, mas pra mim tá vazio. Não tô vendo ninguém, velho. O cara vai comprar ali o AP, mano. Safe, safe, velho. Um milhãozinho. A gente já vai entrar pra conhecer como é que é o AP ali, né, velho. Caralho, o campinho tava aberto. Agora já tá fechado, mano. Fechou de novo? Os caras tão falando que tá fechado, agora tá aberto, sei lá, mano. Que porra é isso aí? É, tem que ver quem é que tá mandando essas mensagens aí. Ele é foda. Vamos subir aí pra ver como é que é. Conseguiu, é? É o 3, hein. Vixi, já tem gente aí. Já tem gente morando aqui, nesse AP aqui, velho. Ele é o 3. Ah, os interiores é tipo a mesma coisa, tá ligado? Aí não, guys. Apartamento eu não compro, não, mano. Casa, provavelmente também não vou pegar, velho. Parece que o decorador só tem um na cidade, né, mano? Nessas casas. Pior, mano. Tudo é a mesma porra, tipo. Tá de boa, velho. Mas a casa é boa, velho. E aí dá pra guardar muita coisa aqui? Tem um baúzão aí, olha o tamanho do baú. Dá pra guardar muita coisa nesse baú aqui? Quantos quilos tem com esse baú aí? Eu acho que esqueci a chave do baú, né? Que isso, mano. A principal, porra. É. Como assim, mano? Não pegou a chave do baú? Ué, porra. Ixi, mano. Essa é a principal, velho. Vê, vê outra. Vê se tem outro lugar aí. Oxe, como assim, mano? Não tem a chave do baú. Não adiantou nada comprar casa. Rapaz, será que o baú tá lacrado, né? Aí lascou, pô. Aí quebrou, velho. Aqui tem um guarda-roupa, os caras. Não é, mano. Não sei não, velho. Acho que não tá aí, não. Será que tá aqui, mano? Essas cômodas aqui? Ah, é aqui, ó. Escondido aqui. Ah, aí embaixo. Pode ter. Cabe o quanto aí dentro? 2k. Aí sim, dá pra botar muita coisa aí, filho. É. Caralho. Agora sim, mano. Agora o esquema é pegar as paradas e trazer pra cá, né? Mas você já quer fazer isso antes de a gente pegar os caras, mano? Por aí? É bom quando tiver alguém aqui aí. Exatamente. Que não vai ficar parado aqui, velho. Pode dar B.O., né? É, pode ser, mano. Vai dar um tempinho. O que eu vou fazer, mano? Amanhã cedinho pra acordar eu vou tentar achar uns caras, tá ligado? Já acho os caras, já pego o número certinho. Aí quando tiver pelo menos uns três, pelo menos, a gente já pega lá os negócios. Aí tá isso pra cá, mano. Mano, vou falar pra você. Eu tenho um apartamento lá. Eu tenho um apartamento lá, mas lá não vira não, velho. Lá não é lá no hotel, né? Lá é moeda. É, lá tá muita polícia, tô ligado. Muita polícia e você entra lá. Quando não é polícia, tem os caras que não te assaltar, mano. Tô ligado. Os caras marcando lá. Então deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Vamos ver o que a gente vai fazer no próximo vídeo aí, mano. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri